No Rio Grande do Sul, jogo para fechar a rodada 17, o Pato encarando a CBF de Carlos Barbosa. No ataque pela direita, Marcola mandou no canto de Johnny, 1x0. O Pato tentou com Dudu Pereira, mas ela foi na trave. E no passe curto de André, Pedro Rei aproveitou e fez 2x0 Carlos Barbosa. O Pato tentou descontar, mas o primeiro tempo fechou em 2x0 para os gaúchos. No segundo tempo, o Pato tentando voltar para o jogo, mas parando nas defesas do goleiro Pedro Bianchini. E neste lance, Johnny cometeu pênalti em Dio. Murilo foi para a cobrança e fez 3x0 a CBF. Ataque rápido do Carlos Barbosa e passe para Pedro Rei fazer mais um. E teve mais. Murilo chutou forte para fazer 5x0. Nos minutos finais, Pato com goleiro linha e Jânio encontrou Gedi para descontar, 5x1. Novo ataque do Pato e Dudu Pereira para Jânio fazer o segundo. Nos segundos finais, quando o Pato atacava com goleiro linha, Gedi tocou para trás, mas o passe errado foi direto para o gol aberto do Pato. Gol contra de Gedi. Final de jogo, Carlos Barbosa 6, Pato Futsal 2. A CBF pula para o sexto lugar na tabela. O Pato permanece em 15º, ainda na zona de classificação para as oitavas.